Música Prefeito de Cuité de Mamanguape, na Paraíba, vai continuar afastado do cargo. A decisão é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. De Jair Magno Dantas é investigado por improbidade administrativa e está afastado por 180 dias. O Ministério Público da Paraíba moveu a ação contra o prefeito e outras autoridades municipais por suposto desvio de recursos públicos mediante fraude em contratação de prestadores de serviços. Os investigados teriam ainda burlado a exigência de concurso público. O juízo de primeiro grau determinou o afastamento do mandato de prefeito por entender que a permanência no cargo representava risco de interferência no processo. De Jair teria tentado coagir testemunhas. O afastamento foi mantido por um desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba e, por isso, a defesa entrou com o pedido de eliminar no STJ. Alegou que o afastamento está comprometendo a continuidade dos serviços públicos municipais em Cuité de Mamanguape. Argumentou também que o prefeito interino está levando a comunidade ao caos, ocasionando grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. Para o presidente do STJ, as alegações da defesa não foram devidamente fundamentadas.